Hoje eu tenho pra vocês duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim, eu acho que ela é um pouco mais ruim do que a boa, infelizmente, mas a gente vai fazendo aqui o que a gente consegue. Eu vou trazer pra vocês aqui pra falar hoje sobre o evento do Tormin. Eu não vou trazer uns shorts hoje, eu já vou trazer só esse vídeo aqui, porque eu acho que tem muita coisa pra gente falar hoje sobre esse evento. E eu quero falar sobre o update novo aí e como é que tá essa questão, porque eu tenho algumas informações especiais. Então fica comigo até o final, meu nome é Yang, e não esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal e sem mais delongas, vambora pro vídeo. Muito bem, galera, vamos começar falando sobre o evento do Iuletid aqui. Vamos começar pelas notícias ruins. Eu não sei como é que vocês estão no evento do Iuletid, eu estou assim aqui no meu evento do Iuletid. Eu não fiz a primeira abertura de fragmentos que dava 200 pontos, eu acho, ou 300. Me lembrem aí nos comentários, porque eu acho que dava 300 pontos a primeira abertura lá, né? Então eu perdi aqueles 300 pontos lá da primeira semana da abertura de fragmentos. Sinceramente, até teve uma pessoa nos meus comentários que comentou assim, Ah, Yang, quem quer muito ir pro Tormin, eu acho que vale a pena pegar esses 300 pontos. E realmente era um ponto interessante, né? Mas, na minha opinião, o fato de você pegar esses 300 pontos no início ali, garante que você muito provavelmente vai perder a fusão, e eu acho que vale a pena você ter essa precaução de, tipo, Ah, não vai dar pra fazer o Tormin, vamos pra fusão então, né? E se você pegasse aqueles 300 pontos, não garantia que você ia conseguir pegar o Tormin. O problema é que a Plarium agora deu uma empurrada muito forte na questão da dificuldade de pegar. Até agora, os eventos estavam razoavelmente fáceis, tá? Assim, muita gente talvez ia falar, Nossa, Yang, pra mim tava impossível. Beleza, porque provavelmente a sua conta ainda é muito começo de jogo, provavelmente você ainda não tem acesso aos melhores recursos do jogo, você não tem composições que fazem aí fácil os calabouços e tudo mais. Então, realmente, é um pouquinho mais complexo, tá, galera? O que eu falo, tem esse evento aqui, o grande problema dele é que ele é muito imprevisível, a gente não sabe quais vão ser os eventos que vão vir. Numa fusão, normalmente, a gente já tem uma boa noção aí, né? Eu falo que você fazendo aí as dungeons no 16, mais ou menos, 16 ou 20, você tendo aí acesso ao chefe do clã pesadelo, ultra pesadelo, você tendo aí alguns fragmentos guardados, uma energia guardada, você consegue completar uma fusão. Agora, esse evento aqui, ele é muito imprevisível. Mas vamos lá, né? Ainda tem bastante evento aqui pra gente fazer, o evento ainda tem mais duas semanas e três dias, isso dá 17 dias aí, tá? E estamos aí na busca, então, de fazer. De qualquer forma, galera, não vai ser nada jogado fora aqui, porque você tá conseguindo umas premiações legais também, né? Não dá pra dizer assim, ah, não, eu não consegui o Tommy, então o evento foi horrível, eu joguei todo esse recurso fora. Não é bem assim, né? Você tem premiações interessantes aqui, tá? E tem as premiações dos próprios eventos. Agora, pra hoje, galera, que é uma coisa que eu tenho feito muito nos stories do WhatsApp, do meu Instagram, se você não me segue no Instagram, siga no Instagram aí, e aqui nos shorts do YouTube também, é dar dicas diárias aqui pra vocês sobre o evento, tá? Inclusive, dei dicas aqui sobre a questão desse evento da Arena Clássica, pra quem tá fazendo aí, foi bem tranquilo de fazer esse evento aqui da Arena Clássica. Eu achei que ia ser bem difícil, mas eles deram quatro dias pra completar, então foi bem tranquilo, eu ainda pretendo pegar essas 50 pedrinhas aqui e tal, tá? Evento da Aranha, pra hoje, é importante fazer esse evento da Aranha aqui também, tá? Bem razoável esse evento aqui, bem fácil, na verdade, eu achei até a pontuação. É bem tranquilo aí. Eu não sei como é que vocês ficaram com o CVC, eu diria que o CVC aí, eu pensei em dar essa dica, mas aí no fim eu achei que ia ser uma coisa muito polêmica, então só vou comentar agora que já passou mesmo. Eu acho que o CVC talvez era o momento pra vocês conversarem com o clã de vocês e talvez pular o evento, o CVC aqui. O meu clã a gente acabou indo pra cima, né? Indo, ganhamos aí pra conseguir as premiações, querendo ou não, as premiações aqui das recompensas pessoais são muito boas, né? E eu diria que hoje é torneio da Aranha aí até a pontuação, né? Pra quem tem pouco recurso, vai sempre só até a pontuação. Agora, o que veio pra ferrar foi esse caminho do inverno aqui, tá? Por que o caminho do inverno veio pra ferrar? Porque ele tá muito difícil. Eu fiz 5 mil pontos gastando 2 mil de energia, 2.500 de energia na Aranha. 5 mil pontos é muito pouco pra 2.500 de energia. Eu sei que você ainda tem como conseguir aqui, através do treinamento de campeões, de obter artefatos e acessórios e de convocar pedras da alma pra você conseguir pontuações aqui, tá? Mas, como eu falei, por exemplo, eu fiz lá na Aranha, tá? Aranha 10 do difícil, quer dizer, é a segunda fase do jogo que dá mais pontuação, né? Mas a que dá mais pontuação mesmo é a 20 do normal, tá? Se vocês querem focar em ponto, a 20 do normal dá mais pontos do que a 10 do difícil. Mas, assim, aqui, galera, aconteceu isso. Eu gastei 2 mil e pouco de energia e consegui 5 mil pontos. E 5 mil pontos não leva a gente a quase lugar nenhum aqui, tá? Então, pra pegar tudo aqui, eu não vou nem somar, mas... Aqui, ó. Se for fazer uma conta de cabeça, vai. Vamos lá. 1 mil mais... Aqui vai precisar de 2, 3 mil. Mais 3 mil, 6 mil. Mais 4, 10. Aí você vai precisar pegar aqui... Cara, sei lá. Eu vou chutar aqui que vai ir uns 30 mil pontos aí pra você conseguir pegar todas as peças do evento de Yuletide, tá? Então, assim, bem complicado. E o problema é que se você já perdeu 300 lá no começo, você não pode perder esse aqui por completo. Porque lembra que a gente só pode perder 500 peças. Se você pegar esse evento aqui, ele tá dando 250 peças, ó. Dá 100 aqui, mais 40 aqui, 180. 210, mais 40, 250. Então, você pode perder 200 peças aqui. Não tem tanto problema perder 200 peças aqui. Então, você poderia, por exemplo, descer aqui, né? Vou até fazer isso aqui com os meus pontos, apesar de que eu acho que não vai dar, mas... Enfim, vou descer aqui, pego essa daqui. Beleza, já não dá mais, né? Eu já vou precisar de mais 4 mil pontos aqui pra pegar esses dois. Então, se eu pegar essas 50 peças aqui, galera, o que acontece com essas 50 peças? Eu já garanto que eu ainda tenho como completar o evento. O problema é que você não pode perder mais nada. Tipo, nada, nada, nada mesmo, tá? Eu tô suspeitando, galera, que a fusão vai começar na quinta-feira da semana que vem. A Plário não liberou nenhuma informação sobre a fusão ainda, mas eu chuto que ela deve começar na quinta-feira da semana que vem. Não acho que deve passar disso. Se não começar antes, tá? Porque a Plário tem essa tendência de falar assim, a fusão começa amanhã, êêêêê, né? Então, assim, mas eu chuto mesmo que a gente vai ter acesso à fusão aí, que a fusão vai começar na quinta-feira da semana que vem. Então, o que que isso significa, tá? Se a gente for olhar aqui o calendário, vocês vão ver o seguinte, que a gente vai ter o 2x Ancião agora nesse próximo final de semana, no outro, que vai ser no final de semana, dia 16 e 17, né? Sexta é dia 15, então 16 e 17 a gente vai ter mais um evento de convocação pra fusão, e depois no dia 23 e 24 a gente tem outro evento de convocação pra fusão. Então, tenha em mente que a gente tem mais três eventos de convocação ainda pra fazer, que com certeza vão dar pontos pro evento de Yuletide. Eu não acho que, quer dizer, eu não sei, tá? Eu acho que não, mas eu não sei. Se os eventos da fusão vão se misturar com os eventos de Yuletide. Por exemplo, vai vir um evento de farmar aranha. Esse evento de farmar aranha vai dar pontos tanto pro Yuletide quanto pro evento da fusão. Eu suponho que vai ser assim. Se não for assim, aí, meus amigos, aí fudeu tudo. Porque daí eu duvido que alguém vai ter recurso pra pegar isso aqui, além da galera que é super baleia. Então eu chuto que a Plarium vai ser razoável e vai colocar aí essas premiações juntas, tá? Tô chutando isso aqui com uma boa convicção, porque eu realmente acho que eles não vão fazer essa cagada de no meio do evento zoar com todo mundo. Eu acho que as pontuações do Yuletide vão dar uma subida de dificuldade no meio da fusão. Porém, com a fusão aqui, a gente pode tomar decisões, saber. Não, eu vou deixar o Tormin e vou ir pra fusão, ou então esquece a fusão e vou focar no Tormin. Ou vou realmente tentar pegar os dois, né? Mas a gente pode escolher daí, pelo menos, né? Então o que eu acho, galera? Eu acho que você tem que tentar pegar esse evento aqui. E aí agora, assim, é muito difícil pra mim chegar e falar. Galera, vão pro máximo desse evento possível, gastem os recursos de vocês. E aí depois a fusão é absurda, ou vocês perdem outros eventos mais pra frente por causa disso aqui. Qual que vai ser a minha estratégia aqui? Eu vou investir um pouco, tá? Vou tentar pegar aí... Vou tentar aí pegar umas 150 partes aqui, tá? Quem sabe... Deixa eu contar aqui, ó. Então aqui dá 40, 70, mais 80. Ó, vou tentar pegar essas 150 partes aqui, ó. Que estão na tela agora. Vou tentar pegar essas 150 partes aqui, tá? Pra eu pegar isso daqui, eu ainda vou precisar de mais aqui. 1.000, 1.500 pra cá. Vou pegar, então, 2.500, 4.500. Aqui vamos contar esse aqui com 2.500 que facilita a minha conta. 8.000, mais 10, 18.000. E mais 6, 24.000 pontos. Então ainda vou precisar de mais 24.000 pontos. Se eu conseguir, eu vou tentar pegar todas essas pontuações aqui. Se não, eu vou deixar essas 80. Por quê? Porque dessa forma eu tô perdendo 100 pontos. Então eu ainda posso perder 100. Então num possível evento de convocação que venha mais pra frente aí e tal, eu ainda posso perder 100 pontos que eu ainda consigo o meu torno. Então eu acho que essa seria a melhor estratégia pra cá. Então você desce aqui desse lado pra pegar os 2.300 aqui, tá? Você vai vir e vai pegar esse aqui. Você não precisa pegar esse de 2.000 aqui, só se você quiser. E aí você consegue descer pra cá, descer pra cá e pegar esse aqui. Acho que essa é a melhor estratégia aí. E como que eu vou fazer isso? Bom, a princípio eu vou tentar gastar mais energia. Esse evento ele tem 4 dias, então não precisa se afobar. Por exemplo, eu fiz a aranha agora e eu não vou gastar mais energia em dungeon. A não ser que seja energia sobrando, né? Mas eu não vou ficar gastando energia em dungeon, jogando energia fora. Porque tem 4 dias, 5 dias pra completar esse evento aqui. Então, por exemplo, tá? Já vou dar a dica pra vocês aqui. Por exemplo, pode amanhã, eu acho, ou depois, deixa eu ver. Aqui vem perseguição de campeões e dominação da arena clássica, né? Mas vamos supor que venha um evento aqui do Cavaleiro de Fogo ou do Dragão aqui, daqui a 2, 3 dias. Então vocês podem fazer tanto do Dragão e do Cavaleiro de Fogo, quanto fazer junto esse outro evento. Pra vocês economizarem energia. Pra vocês gastarem energia, jogarem energia de vocês tudo fora. Agora, vou inclusive deixar essa energia aqui parada pra quando vier esse evento eu não preciso pegar ela, né? Então vou fazer isso. Vou guardar as minhas energias pra gastar no próximo evento ali. Mas eu também já vou upar alguns campeões que eu sei que eu tenho ali pra upar. E eu vou, talvez, se for necessário, convocar todas as minhas Pedras da Alma. Apesar de eu não ter muitas aqui, né? Eu vou tentar convocar as minhas Pedras da Alma aí. Porque, querendo ou não, dá uma pontuação também aí pra esse evento. Tá? Então, assim, eu acho que a Plarium foi bem pau no cu nesse evento. Eu acho que o fato de ter 250 pontos aqui do Yoletide e esses 100 aqui lá embaixo, né? Foi bem, bem, bem mal da parte deles, assim, sabe? E eu tô bem chateado com isso. Eu acho que ainda dá pra terminar o evento, tá? Eu acho que realmente ainda dá. Eu acho que essa estratégia de pegar os 150 pontos aqui é a estratégia correta. E a estratégia que vocês devem seguir aí, tá? No evento agora, no final de semana, a gente vai analisar. E amanhã, com certeza, ali perto do meio-dia, eu devo lançar uns shorts e uns stories lá no meu Instagram. Então, de novo, me sigam lá no Instagram. Que eu vou falar pra vocês sobre qual vai ser a estratégia de vocês aqui pra essa abertura de fragmentos. Se vale a pena ir até o último, se não vale, quantos pontos são. Então, eu vou passar a estratégia certinha aqui pra vocês dessa abertura aqui de fragmentos, tá? Lembrando, galera, que esses fragmentos aqui eu tô juntando só de eventos. E de torre da perdição e de chefe de clã, tá? Eu não compro fragmentos na minha conta. Inclusive, eu não gasto dinheiro na minha conta, né? Eu ganho energia e gemas toda semana da Plário, porque eu sou criador de conteúdo. Porque eu uso isso pra criar conteúdo. Mas eu não ganho fragmentos. Então, isso aqui é tudo vindo de eventos, chefe do clã e torre da perdição, né? Mas eu vou dar a dica pra vocês, então, de o que vocês vão fazer amanhã. Às vezes eu vou chegar e falar, galera, ó. Vão atrás mesmo, porque tá valendo muito a pena de vocês irem atrás e abrirem tudo. E abram, lógico, os anciões, porque amanhã é 2x de ancião. Mas, ou então eu vou falar pra vocês. Galera, não vão. Agora, vamos lá. Se você não vai ir pro Tormen, mas você quer ter chance de completar a fusão, eu diria que talvez não vale a pena você abrir nem os seus anciões amanhã, tá? Se você é comecinhozinho do jogo, se você não faz nem as dungeons 16 ou 20, se você não tem muitos fragmentos guardados, não tem, tipo assim, sei lá, 50 anciões e uns 4 sagrados, pelo menos. Aí, eu acho que vale a pena você abrir os seus anciões, porque você não vai conseguir completar a fusão de qualquer forma. Então, você tem que fazer esse balanço. Vou conseguir completar o Tormen? Vou conseguir completar a fusão? Se você disser que você não consegue completar a fusão, nem adianta você guardar os fragments. Então, abre os seus anciões amanhã durante o 2x. Se você acha que você vai conseguir completar a fusão com aqueles anciões, guarda pra abrir pra você pegar a fusão. Por quê? Porque às vezes você vai abrir 50 anciões e não vai tirar nenhum lendário. Agora, na fusão, você ganha um lendário, de certeza, né? Então, essa é mais ou menos a estratégia, tá? Agora, vamos pra notícia boa, galera. A notícia boa é que a Plarium acabou de me liberar, faz 20 minutos que a Plarium liberou aqui pra gente, todo o conteúdo novo que é a cidade de Cintranos, né? Todo mundo já sabe que é a cidade de Cintranos, vai ser um conteúdo completamente novo aí. E eu vou falar pra vocês que o conteúdo tá gigantesco e parece que vai ser muito da hora na questão de premiações, galera. Muita gente reclama da Torre da Perdição, apesar de que hoje em dia já não é mais uma coisa comum, né? Muita gente reclama da Torre da Perdição, ah, a Torre da Perdição demora muito, não sei o que, blá, blá. Mas, cara, tem muito prêmio de graça na Torre da Perdição, galera. Muito prêmio de graça mesmo na Torre da Perdição, né? A Torre da Perdição normal, ela ainda é um pouquinho mais fraca de premiação, que ela só dá um fragmento do vazio aí e tudo mais. Mas a Torre da Perdição difícil, por exemplo, cara, ela dá dois sagrados, dá uns livros sagrados, dá uns livros lendários, dá um monte de coisa bacana, tá? E esse conteúdo novo aí, ele vai dar muito, muito prêmio de graça também, né? De graça entre aspas. Não é tipo, loguei no jogo e ganhei, mas você tem que ir ali e fazer. E eu acho que fazer e você ganhar o prêmio também é de graça, porque você só tá fazendo, né? Pode não ser de graça, pode ser de salário, né? Porque é o teu salário, tá ali trabalhando e ganhando a tua premiação. Mas eu acho que vai ter muita premiação e esse conteúdo parece que tá bem da hora. O negócio é, eu não posso mostrar nada e falar nada do conteúdo novo pra vocês. Eu tô dando uma opinião bem por cima, assim, que é pra vocês entenderem que na minha opinião, por cima, eu acho que o conteúdo tá bem legal. Eu não cheguei a olhar ele no jogo ainda, porque eu tenho que logar na minha conta do test server, mas parece que tá bem interessante. Terta-feira da semana que vem, a gente vai fazer uma live só do conteúdo novo, tá? Só do conteúdo novo. Por quê? Porque terça-feira da semana que vem, eu posso mostrar o conteúdo novo pra vocês. Mas eu posso já dizer que vem set novos, vem boss novo, vem um mapa inteiro novo pra gente trabalhar e pra gente brincar aí com o joguinho, tá? Me preocupa bastante a questão do tempo aqui, com relação a mais conteúdo, né? Mas é isso aí, é uma coisa que a gente tem que parar pra pensar. E eu tenho uma dica especial pra dar pra vocês, que não faz sentido eu dar agora, mas que eu vou dar num vídeo mais pra frente, sobre como você abordar a cidade de Cintranos dentro da sua coordenação de gameplay aí, beleza? Galera, é isso pelo vídeo de hoje, queria dar todas essas dicas pra vocês aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessas dicas. E se vocês ainda estão indo pro Tormin, eu quero saber aí se vocês ainda estão indo pro Tormin ou se vocês já quitaram. Se vocês estão tranquilos, como é que tá aí o Tormin de vocês, deixa aí nos comentários, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo. E tchau. Tchau. Se inscreva no canal.